e já está cozido a minha mulher tá bom mostra aí aí olha o jeito tá o que eu vou fazer vou tirar ela vou tirar o peixe vou tirar o peixe o peixe fazer aquele belo piram e tá aqui a esposa hoje vai ter que ficar tudo isso aqui ó e dá no desaforo vamos lá já escorri tirei aqui tá todinho e agora ó nós vamos fazer aquele belo piram tá bom esse piram para que possa ser ó gostoso aí vamos mexendo na parte final a melhor parte agora nós vamos degustar a saborosa receita de irmão ivan vale a pena dizer agora hoje de noite vai ter se não tiver também depois de um prato desse o piram depois de um prato desse não não tem nada irmão ivan nunca mais a cozinha vai te ver tchau fui hoje hoje ela para tudo e aí e aí